Faz muito óleo aí não, pô É o maior da CN Trofa, peso não, dona é o É o fredinho da dona Direto de Paratibe, bruninho no vídeo Gosta do bagulho, doido, solta pra quem é do corre Vem fuder novinha, tá tropa do foda e flam Tu fica de frente, tu fica de costa Te boto de quadro, essa porra dona chama A gestão é minha, porra Pô, viu, tá de quadro, tu vem por trás de mim Pô, viu, tá de quadro, tu vem por trás de mim Bota, 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 bota Pô, viu, tá de quadro, tu vem por trás de mim Pô, viu, tá de quadro, tu vem por trás de mim Bota, 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 bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir tu soca, bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir tu soca, 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 soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir tu soca, 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 soca Soca, 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 soca Bruninho no beat Só quer comer minha filha esse pé Direto de paradigma, o mais novo da frena Bruninho no beat Peso, porra Gosta do bagulho, doido, solta pra quem é do corre Vem fuder novinha, tá tropa do foda e flora Tu fica de frente, tu fica de costa Te boto de quadro, essa porra dá na chave A gestão é minha porra Vou ficar de quadro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quadro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Vou ficar de quadro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quadro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Soca, 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 soca